Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados, no ano 2020 já foram assinados entre o Estado e promotores privados de seis contratos, não tendo a Direção-Geral de Energia e Geologia aguardado pela publicação da nova regulamentação das minas que está a ser elaborada. Para além da informação da comunicação social, nada se sabia relativamente à localização, promotores, tipo de exploração, entre outras informações relevantes em particular para as populações que sofrem os impactos ambientais, mas também a sua qualidade de vida é alterada. Na audição da semana passada, o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado acusaram os verdes de andarem a reboque dos títulos da imprensa. Os verdes têm toda a legitimidade para ir beber às fontes que entenderem, sobretudo quando a fonte oficial não tem a informação disponível ao público. Assim, o requerimento pedindo a vida do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado é uma possibilidade para o Governo nos dizer se a água da fonte em que bebemos é potável. O que sabemos hoje? Que os contratos foram colocados online no dia 26, três dias depois do nosso requerimento. Contidos ainda hoje, são de difícil acesso no site da DGEC. Sabemos que os contratos foram assinados ao abrigo da Lei nº 54-2015, de 22 de junho, numa altura em que o Governo anuncia alterações significativas à legislação, que supostamente deveriam aumentar as exigências em termos ambientais e se dentro de um mês ou dois temos a nova lei, é incompreensível que tenha sido assinado nesta altura. Relembro que não foram os verdes que exigiram uma nova legislação. Foi o Governo que entendeu que tal era necessário. E assim voltamos à questão primordial, falta de transparência em todo o processo da exploração mineira. O comunicado que foi emitido pelo Governo, após os requerimentos que hoje discutimos, justifica esta decisão devido ao estado económico do país e à urgência de investimentos. E também no caso das concessões de exploração, com a necessidade das empresas não esperar mais. Mas lembro-vos só um exemplo, da concessão de exploração da mina de Barroso, em que a licença de prospecção e pesquisa foi atribuída à empresa Felmica em 2006 e tudo esteve parado durante anos. Como diria o eminente ex-dirigente do PS, qual é a pressa, Sr. Ministro? Muito obrigado, Sra. Deputada. Feitas as apresentações dos respectivos requerimentos, tem agora a palavra o Sr. Ministro para uma intervenção de 10 minutos. Faz favor, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Estou surpreendido com esta audição. Estou. Porquê?